Aqui no programa, todas as semanas, ou melhor, quinzenalmente, você confere todas as novidades que chegam no Estivaneli Moda Masculina. E essa semana chegou umas camisas maravilhosas, uma linha de bolsas também, super diferentes. Fique atento nas bolsas, você vai ficar impressionado. Tem todos os estilos, mas chegaram umas peças diferentes, modernas. Mas melhor do que eu, a Marisette, para falar dessas novidades. Tudo bem? Tudo bem, Vão. Quanta camisa branca, bonita. Isso. Normalmente a gente não mostra só camisa branca, mas como vieram essas peças lindas, diferentes, diferentes, então a gente resolveu mostrar só as peças brancas, para até dar uma valorizada nas peças. Fala dessa peça aqui, esse bordado maravilhoso. É, esse bordado é lindo, né? É um bordado feito... Super valoriza. Valoriza e ele tem o mesmo bordado nas costas, né? Então ficou bem linda essa camisa. É uma camisa chique, você pode usar com jeans. Fina, olha só. Fina. Bem acabada. E aqui a gente fez a composição com esses brogas, que também são novidades, a gente vai mostrar, né? E o jeans sequinho. O jeans sequinho. Mais escuro. Isso. E aqui é o mais claro. É, o mais claro, e essa camisa tem detalhes na lateral, né? No punho, na vira do punho, aqui, ó. E tem nas costas também. E aqui, né? Então são camisas que vêm sempre com algum detalhe diferente. São brancas, mas não são básicas. Não são básicas. Agora, essa aqui eu amei. É linho, né, Val? Olha isso, tem cara de italiano. É. Não sei, me lembra verão, capri, uma coisa beira-praia. Aqui, então, a gente até colocou um sapato claro, né, Val? Porque olha como fica bacana, né? Sim. Os sapatos claros vão usar bastante. No verão, eu amo isso. E um tom de azul mais claro. E essa também é uma camisa aparentemente básica, mas tem um detalhe de costas, né? De botão, aqui. E o tecido faz ela, né? É. Isso aqui é legal pra usar com bermuda, pra usar com calça, uma coisa bem desforjada, remengar. Nossa, amei isso. E aqui é a mesma versão parecida, né? Aham. Na manga curta, né? Porque a gente tem uma solicitação grande de camisa manga curta, né? E essa também tem detalhe nas costas. Tem detalhe nas costas, tá? E também aqui a gente compôs com uma bermuda de linho marinho, né? Tá? Então, linho com linho. Verão perfeito. Perfeito. E a gente colocou aí um converse, né? Que é um tom de jeans também. Estonado. Estonado, né? Nossa, maravilhosas essas camisas. Então, isso aqui são peças que você compra e elas são atemporais, né, Val? Você tem sempre. Daqui a cinco anos você vai ver ela no guarda, ela tá bonita. Eu tenho calças e camisas daqui, de linho, que não vieram mais calça, né? Veio as camisas agora. As camisas. Eu falei, nossa. Isso. E essa linha aqui, que coisa bonita, essas bolsas, Marisette. Essas bolsas, então, nós recebemos essa semana, a gente tá com bastante novidade. Olha isso. Isso, né? É um luxo, né? Não, eu vi e falei, o que é isso? Tem cara de prada, é isso? E é leve, né? Bem levinha. Ela é de nylon. Moderna. Ficou uma peça bem linda, né? Uma peça de mão. E essas mochilas também são maravilhosas, são encorpadas, diferentes. Essa aqui é o modelo da Gucci, né, Val, que tem os hipertransversal. Essa aqui é uma cargo, né, que tem os bolsinhos na frente, que ela é prática pra você colocar a chave. Mas elas são encorpadas, né? São encorpadas. Isso que eu achei interessante. Elas têm as divisórias dentro pra você colocar o laptop. É como executivo, né? É legal, né? Que é bem arrumada, é uma mochila bem arrumada. É uma mochila bem arrumada. É uma mochila bem arrumada, né? Aham. Usa. E aí essas aqui? Essas pastas carteiros, né, que a gente recebeu. Então essas aqui são todas pastas carteiro, né? Cada uma tem um detalhe diferente, com fivela, uma fivela. Cores diferentes também. Cores diferentes. Também brilho, fosco, essa aqui trabalhada. Essa aqui é uma pastinha de mão, né, que você pode usar ela transversal também, é um pouquinho mais clássica. E essa é um tom de café, né, mais claro, bem bonito, né, Val? Olha, tem a possibilidade de deixar ela curta ou longa. Isso. Essa é pra usar... E limpa. Limpa, né? Então essa é uma peça que a gente normalmente vende bem, porque as pessoas gostam. E essa aqui é uma malinha de mão, né, pra você usar. Pra levar dentro do avião. Dentro do avião. Coro macio, gostoso também. Coro macio, lindo, a composição de cores, né, Val? Tá no marrom claro, com marrom escuro, ficou bem lindo, né? Um couro um pouco manchado. Aliás, são sapatos nessa mesma linha aqui, né? Sapatos, né? Então eu quis mostrar a linha de sapatos. Nossa, isso não faz a nada. Levíssimos. Esse aqui são os casuais que estão vindo agora, então a gente tá recebendo bastante sapato casual, que é aquele sapato corinho que você usa do jeans, até o costume. Que a gente já mostrou. Que a gente já mostrou. Mas a leveza, Jesus, eu não acredito. E o interessante deles, Val, é que eles são todos de couro por dentro e por fora. Ele é macio, então ele é um sapato extremamente confortável. Esse é o claro que você usou na produção? Esse é o claro que eu mostrei lá, né, que ele é de Nobook, né? Então é tipo um drive, né? Mas é uma peça bem arrojada, né? Pra usar com branco. Vai usar muito sapato claro esse ano. E aqui os brogues, né? Então os brogues são esses sapatos com os furinhos, né? Por isso que tem esse nome. E também extremamente macio. Mas uma versão verão, né? Verão, né? Solado claro, diferente, outras cores. Marinho também, que tá em alta. Marinho eterno, né, Val? Usa sempre. Esse é extremamente confortável, inclusive a gente recebeu a grade, vendeu sujado muito bem esse sapato. E o preto na mesma versão daquele marrom, tá? Do marrom, que são as peças leves. É que pra quem gosta de um sapato bem básico, né, Val? Que não quer um sapato com nenhum detalhe em cima. Básico e dá a impressão que tá descalço, né? Isso, na verdade. Além de tudo. Agora você recebeu também umas bermudas e chinelo nessa linha verão já. Já recebemos os chinelos, um pouco de chinelo, um pouco de sandália, os shorts estampados, coloridos, os lisos, boné, camiseta básica. Toda essa linha de mais verão, né? Porque esse ano o calor veio antes da estação, né? Não, tava loucura o tempo. Tá muito quente, né? Então a gente já... Isso aqui já são novidades da estação. Da estação. É, pra quem vai pra piscina, ou pro final de semana, ou... Nas marinas. Nas marinas. Ou ficar em casa mesmo, né? Ou ficar em casa mesmo. Curtindo a piscina e mais relaxado. Viu quanta coisa bonita? Agora eu estou impressionada com essas pastas. São lindas. Essas bolsas não muito diferentes, modernas. E o bom é que isso aqui tem uma cara moderna, isso aqui já vai pra uma linha mais clássica. Aquela pessoa que gosta de uma peça com menos informação. Isso, a gente procurou trazer, assim, bastante variedade... Pra atingir todos os gostos. Pra atingir todos os gostos, né, Val? Porque quem gosta de uma coisa bem clássica, a gente tem. E pra quem quer uma coisa mais arrojadinha, a gente tem também. Viu quanta novidade? Bom, semanalmente você confere aqui no programa. Agora passe pela Estiva Nelly, porque diariamente chegam novidades. De um, num estilo, ou calçado, ou bolsa, ou calça, ou camisa, ou camiseta, enfim. Sempre chegam novidades. Passe por aqui e esteja mais elegante e mais sofisticado no seu dia a dia. É isso? É isso, Val. Obrigado, sucessão. Obrigada a você.